Esse é meu bem Que vai falar, essa situação de Israel Que parece, não sei, como estamos gravando o programa Com o Líbano no momento, está havendo já uma paz Uma paz, parece que já houve paz ontem Então, José Roitberg, nos explica essa situação que tinha que acabar Esse é meu bem Conversar com um colega de trabalho Já tivemos em várias reuniões juntos Programa de televisão juntos Programa da Federação Israelita Comunidades na TV A quem eu, com o maior respeito Converso com o meu colega José Roitberg Que bom, não é, José? Tantos anos ficamos juntos num programa De uma audiência Devido ao seu dedinho também Você participava Sete anos juntos E eu acho que ali mostrava Da culinária à parte política E até a culinária Continua a culinária judaica Porque na rua me perguntam ainda Você provava mesmo aquelas comidas? Quer dizer, as que estão no ar ainda Até hoje As receitas estão no ar Eu, com uma conecer no assunto Que era a nossa querida amiga Ela dava as receitas Arquiteta E também tinha um prazer de fazer Então tinha uma coluna Tinha um quadro Que era uma receita culinária Eu fazia esse quadro E também fazia o programa todo Cheguei até a fazer uma vez O programa inteiro Porque as pessoas saíram Voltaram E era um programa com muita audiência Na rua até ainda perguntam Se eu estou no programa Porque ficou na imagem A coisa fica, né? Antiga Fernando, mas isso parece mentira Porque as pessoas vendo a gente Vão achar que eu é que comia as receitas E não você que é magrinho desse jeito É verdade, é verdade Bom Nós podemos falar sobre Israel no momento Que eu acho que é o É o momento É o momento, né? De falar sobre Israel No momento Eu conheci Israel Era bem jovem Era outro Israel Era como estudante Eu fui pelo colégio Aliesse Com o maior prazer Naquela época Meu pai pôde me enviar lá Como participante de um grupo Com professores juntos Eu sei que é outra imagem É outra coisa É outro momento É outro tudo Como é que você vê no momento Israel? Fernando Aquele Israel que você conheceu O Israel que eu conheci algumas vezes A última vez No ano de 2008 Não existe mais Ele nunca mais vai voltar A ser nem parecido com o que era Essa guerra Que está atualmente Precisou de uma guerra Para me chamar aqui É mole Precisou de uma guerra Para ouvir para o programa Que é uma delícia Que é o Gente Carioca E a gente vai falar muito sério disso É uma guerra Que ela é uma guerra cruel Como qualquer guerra Não existe guerra agradável Não existe guerra fácil Guerra é crueldade Guerra é covardia Guerra é destruir o inimigo Não existe Nenhuma meia palavra Para isso Para que o nosso Espectador saiba Eu sou membro De um grupo Chamado Likud Brasil Likud É o partido do governo Lá de Israel Likud Brasil Não é Não é o partido aqui São amigos Do partido Que está no governo De Israel Amigos do partido Do Bibi Netanyahu E a gente Desde antes da guerra A gente já vinha Com o processo De trazer informações Notícias sobre Israel De uma forma Sem viés Mas quando tem viés A gente coloca É a nossa opinião A gente não vai dar Uma notícia Enviesada Sem dizer Não É a nossa opinião Inclusive nós criticamos O partido Criticamos o Bibi Netanyahu Quando achamos Que é necessário Criticar Não existe Nenhuma Nenhuma definição Da gente Do que a gente Não pode fazer E uma das vantagens Dizem que a gente Tem um jornalista Brasileiro Que mora Em Maléa do Mimo Que fica pertinho De Jerusalém Porque é o sul de Jerusalém No deserto da Judéia E ele acorda Cinco horas Antes da gente Então quando as pessoas Abrem seus telefones Aqui Abrem a internet Já tem cinco horas De notícias A gente consegue Sair bem na frente Já são Dez mil e quinhentas Pessoas Em grupos No whatsapp Podem encontrar A gente no youtube É mais fácil Likud Brasil Likud com K Brasil Encontra a gente fácil Lá tem os links A ideia da gente É romper a barreira Da mídia Que tem Uma intenção Política A intenção Política Da grande Mídia É ser A favor Do Hamas Eu não estou dizendo A favor dos palestinos Porque nós também Somos a favor Dos palestinos O governo O governo de Israel É Há muito tempo A favor Da solução Dos dois estados O Tzhak Rabin Que era o primeiro Ministro Que foi assassinado Por um radical Religioso Que está preso Em prisão Perpétua lá E o Yasser Arafat Que é o Primeiro grande líder Da OLP Da Organização de Libertação Da Palestina Receberam o Prêmio Nobel Da Paz Porque Aceitaram A solução Dos dois estados Quem nunca Aceitou a solução Dos dois estados É o Hamas Que controla A faixa de Gaza O Hamas No estatuto De fundação Dele De 1984 Está escrito lá A solução Dos dois estados Não é Interesse Desse grupo Então como é que podem As potências Internacionais Os partidos Políticos Nos países Pregarem A solução Dos dois estados Quando um lado Quer E o outro lado Escrever o que não quer No estatuto Do Hamas O artigo 13 Nada a ver Com o número eleitoral Aqui Mas é só uma coincidência É o artigo 13 Do estatuto Do Hamas Está escrito lá As negociações De paz São perda De tempo Então como é que se pode Falar de paz Com um grupo desse Ele escreveu E as lideranças dele De 1984 Até agora Elas são coerentes Elas seguem O que escreveram Elas seguem O que escreveram E nesse aspecto Exigir Que o grupo Que diz Que as negociações De paz São perda de tempo Negocie Pela paz É impossível Além disso Eles definiram Em dezembro De 2018 Que o estado De guerra É permanente E constante Ou seja Se a paz é impossível O contrário da paz É a guerra Eles são coerentes E quando eles Se lançaram Ao ataque Contra Israel No dia 7 de outubro De 2023 E aqui vocês vão ouvir Pela primeira vez Na televisão brasileira Porque a gente já disse isso em lives Mas na televisão brasileira Vai ser a primeira vez Que vocês vão ouvir Alguém Que tem ligação Com o partido Do governo De Israel Afirmar Na cara limpa Ei O Hamas Foi Eficiente Os planos Deles Foram Ótimos Né Pegaram O Israel De surpresa E realizaram Até mais Do que eles Pretendiam realizar É um absurdo Como nós vemos Nas ruas de Israel A esquerda judaica Lá Os partidos de esquerda Inclusive partidos Tem partido anarquista Tem partido anarquista russo Tem partido pirata Partido pirata Dá pra imaginar Um troço desse Partido pirata Reclamando Dizendo que a culpa Do ataque É do governo Quer dizer A culpa do ataque É da vítima E não de quem atacou Como se a vítima Pudesse decidir Ah O sujeito Vai me atacar Amanhã Que bom Que vai me atacar Amanhã Mas não é isso Que aconteceu Né Os planos Foram Tecidos Estudados Ao longo dos anos Existe também Quando se fala De místicas Em relação aos árabes Em relação aos muçulmanos Existe uma mística Inclusive judaica Eu falo isso Na cara limpa De achar Que eles são incompetentes De achar Que eles são burros E de achar Que eles são ignorantes Mas isso é um preconceito Absurdo Porque eles são inteligentes Eles não são ignorantes Eles tem a capacidade científica E capacidade de realização De engenharia A população palestina Cisjordânia E faixa de Gaza É Percapita A população Com maior formação Universitária Entre todos os países árabes Então é um preconceito Absurdo Achar Que os caras São incompetentes Incompetente Foi O sistema De inteligência militar Israelense Que eu não tenho também Problema nenhum De falar nisso Que é liberado Para falar Porque é bom que vocês Saibam também uma coisa Em Israel existe censura militar Em todas as mídias Qualquer coisa Que possa causar dano Ao Estado Não pode ser publicada O poder judiciário Lá Quando prende alguém Coloca assim Gag É uma A informação Está retida Você pode dizer Que cinco foram presos Mas os nomes Não vão ser revelados Só quando o juiz Autorizar É como funciona O sistema lá Não funciona O nosso sistema aqui E então O sistema De inteligência militar De Israel Através de um hacker Deles Eles obtiveram Em abril De 2022 O ataque foi Em outubro De 2023 Em abril De 2022 Eles Pegaram No computador Do Hamas Um plano Que chamaram De muralhas De Jericó Acho que todo mundo Lembra da Bíblia A queda das muralhas De Jericó Josué Entrando em Canaã Destruindo as cidades Trombetas Aquela coisa E O general Comandante Dessa unidade Que já se demitiu Ele assumiu E se demitiu Por isso que eu estou falando Não é segredo Isso é verdade Ele definiu Que Desculpa Ele definiu Que era Impossível O Hamas Realizar o plano Então tem um carimbo lá Secreto Impossível Dois carimbos Secreto Impossível Se alguém quiser saber O que estava nesse plano É tudo que aconteceu No dia 7 de outubro Eles realizaram Tudo Que o chefe Da inteligência militar Um general De 3 ou 4 estrelas Mais alto grau Determinou Determinou que era Impossível E uma das coisas Que a população Na rua Os manifestantes Na rua Em Israel Contra o governo Dizem É que o governo É responsável Porque não sabia Que essa informação Existia Mas essa informação Foi recebida No governo Anterior Quando o primeiro Ministro Era o Yair Lapid Esse general Foi colocado Nessa posição Pelo Yair Lapid Abril de 2023 Esse relatório Foi fechado Em agosto De 2020 Abril de 2022 O relatório Foi fechado E engavetado Em agosto De 2022 E o novo governo O do Bibi Netanyahu Ele assume No final de dezembro De 2022 Então O recebimento Do acordo Do relatório E a definição De que era impossível Acontece no governo Anterior E no governo Atual Quando mudou De governo O cara Tinha lá Um relatório Que já estava Arquivado Então não passou Para o governo Atual Esse general Quando ele se demitiu Ele falou Que ele não Aguentava A responsabilidade Pela bobagem Que ele fez Que ele ia levar Os mortos Com ele Para o resto Da vida Que ele não Aguentava mais Havia quatro Generais Que sabiam disso Três já se demitiram Um ainda não se demitiu Mas vai se demitir E uma das coisas Que as pessoas Esquecem Sobre o dia 7 de outubro É que Enquanto Três mil Combatentes Armados Os uniformizados Do Hamas Invadiram Israel Através De um muro Aqui eu posso Falar que a gente Caralho De um muro Idiota Construído De uma forma Idiota Todo mundo Que constrói Um muro Numa casa Sabe Que alguém Pode pular Que alguém Pode derrubar O muro Muro Para ser derrubado Não tem jeito Enquanto Esse pessoal Estava entrando O Hamas Estava disparando Seis mil Mísseis Contra Israel Até hoje Nós não sabemos Porque não foi revelado Quantos desses Seis mil No dia 7 de outubro Foram Derrubados Quantos Caíram aonde Tem alguns impactos Na cidade de Ascalon Que estão Mostrados na mídia Tem alguns impactos Na cidade de Asdota Que são as cidades Mais ao sul Pé da faixa de Gaza Mas não se sabe Uma coisa eu sei Fernando Eu sei Que o mundo E parte Do mundo Não vou dizer O mundo inteiro Porque eu não vou Generalizar Parte do mundo Ia adorar Que esses seis mil Mísseis Não tivessem Sido derrubados E tivessem Causado Danos a seis mil Locais Na cidade de Israel Mas Israel Não pode ser Responsabilizado Porque a defesa É boa E porque o ataque É ruim Desses seis mil Se sabe Que doze por cento Setecentos e vinte Caíram Dentro da própria Faixa de Gaza E mataram Pessoas lá E a conta Vai para Israel Agora se eles Não começassem Eles começaram Então o vilão Sem ser tendencioso Porque meu sangue É judaico Sempre foi Sempre será Mas O réu E o terrorista O réu O réu É Israel Então Quer dizer A parte Ficou A parte mais Coitadinho Mais Como é que A culpa é deles Porque eles começaram Uma guerra Claro que a culpa é deles Israel Tinha um festival Até tinha brasileiros Não é isso? Tinha um festival De música De música Tinha brasileiros Vários Faleceram até alguns E outra coisa Posso te perguntar Se você Visualiza O que a gente Quer a paz Há quanto tempo Estamos Quantos anos Essa paz Vai pintar Como é que Vai surgir Essa paz Como é que Vai acalmar Os dois lados De que forma Poderia ser isso Eu sei que é dificílimo Porque o mundo todo Está desse lado Até Nesses congressos Aqui em outros países Estão falando sobre isso Como é que vai Acalmar aqui Acalmar ali E chega Olha A decisão do G20 Que foi tomada ontem Hoje a gente está gravando Dia 19 A decisão do G20 Foi tomada no dia 18 O documento final Foi falado sobre isso O documento final é ótimo Pediu para parar E pela primeira vez Uma instituição internacional Porque a ONU Nunca pediu isso Exige Que os 101 reféns Vivos ou mortos Que estão em poder do ramal Sejam devolvidos A decisão do G20 é Devolvam os reféns E vão para a guerra Porque nunca aconteceu Na história da humanidade Na história de nenhuma guerra Que um grupo Entre num outro país Para matar pessoas E sequestrar pessoas E leve para a sua área E isso é bom Que a gente fale Porque existem as convenções De Genebra Que tanto se fala A militância A militância Porque as convenções De Genebra Elas são assinadas Entre países O Hamas não é um país A autoridade palestina Não é um país E eles não são um país E um dos motivos Pelos quais Eles não aceitam A solução dos dois estados Para se tornar um país É que do momento Que houver um país Chamado Palestina Eles vão ter que aderir E respeitar as leis internacionais Enquanto eles não são um país Nada do que eles fazem Viola qualquer lei internacional Eles têm o direito De matar quem eles quiserem Eles têm o direito De se explodir com homens bomba Eles têm o direito De lançarem mísseis Porque eles não violam nada Já Israel Também não viola nada Com os ataques que faz Por um simples motivo Como eu falei A convenção de Genebra É assinada Entre países E só está protegido Por uma delas O país que assinou Como eles não são um país E não assinaram Eles também não têm A proteção Felipe É A gente Por que eu chamei De Felipe, Fernando? Não sei Estou ficando velho aqui Não sei Está meio estranho esse nome 22 anos que nós nos conhecemos Eu te chamei de Felipe É mole Olha só, gente O Hamas, quando lançou O Hamas, quando lançou Esse ataque Ele tinha um lema Vitória ou martírio E esse lema vem sendo repetido Até pelo Marmuda Abbas Que é da autoridade palestina Que é inimigo do Hamas Quando o Hamas assumiu o poder Na faixa de Gaza Arrastou o pessoal Arrastou o pessoal Da autoridade palestina Em correntes Em motocicletas No asfalto Jogou a gente Da autoridade palestina De alto de edifício Expulsou o pessoal Da autoridade palestina De lá E são inimigos Até o Marmuda Abbas Está falando em vitória Ou martírio Como a vitória é impossível Resta o martírio E o martírio é um objetivo Dos jihadistas De quem está na Guerra Santa Islâmica E não é desde agora É desde o século VII Não tem nada de novo As pessoas é que não querem enxergar isso Mas o martírio na Guerra Santa É uma coisa normal Existe no compêndio chamado Suna Que é o livro Os livros dos sunitas Além do Corão Tem um livro chamado O livro da jihad O livro da jihad Ele foi escrito No século IX Quando os sunitas Estavam lutando Contra os xiitas E o livro da jihad Tem uma passagem Assim né Alá Falou na Maomé Eu poderia destruir Os seus inimigos Com um estalar de dedos Mas você tem que se comprovar Em combate E aos que morrerem Todas as necessidades Serão satisfeitas Então existe um incentivo Ao martírio Quando eles morrem lá Eles comemoram o martírio E a esquerda Acusa Israel de genocídio Israel está sendo obrigado A realizar o martírio Que eles procuram E é por isso que eu falei Que aquele Israel Que a gente conheceu Não vai existir nunca mais Fernando Tudo mudou E tem uma coisa final Que eu quero falar Sobre a paz lá Jerusalém É talvez uma das cidades Na história da humanidade Que foi mais conquistada E destruída Ao longo de Três mil anos Dos últimos Três mil anos Fica lá Quem tem O porrete maior De 1948 A 1967 A Jordânia Tinha o porrete maior E todo mundo esquece Ocupou Jerusalém Em 1948 E expulsou Os judeus De lá Porque no estatuto De formação Da Transjordânia Em 1921 Está escrito Que a Jordânia É livre de judeus Não podem viver judeus lá Então a Jordânia Ocupa Jerusalém Expulsa os judeus E o mundo acha ótimo Isso não é limpeza étnica A Jordânia Destruiu 58 sinagogas Na Transjordânia Mas isso não é limpeza étnica Isso é Ação Positiva Desde 1949 49 não Desculpa Desde 1967 Junho de 67 Israel controla Jerusalém E quem quiser tirar Quem quiser mudar Essa realidade Tem que tirar Israel de lá Né Eu Vejo que A paz Nunca Existiu Ali Na história da humanidade E eu não Imagino Que a paz Irá existir Pode haver uma trégua Mas paz Não vai ter E uma coisa Que não se pode permitir É que a parte derrotada Exija a rendição Incondicional Da parte vencedora Que é o que está acontecendo Bom José Você daria um programa inteiro Com essa sua sabedoria Eu não Eu não vou dar nada Felipe Eu vou perturbar você aqui Felipe 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 Tem o meu grande amigo Felipe Magna Já foi um ator maravilhoso Grande Felipe Magna Felipe Magna Deve estar com essa Fernando Você está com cara de Felipe Hoje Isso é uma vergonha Para mim Fernando Eu quero subverter Aqui o programa Sim Já falaram sobre você No programa? Já Eu estou quietinho Hoje é você Hoje é você Não Eu quero que você responda Aqui Porque as tuas histórias São muito mais interessantes Que a história de Israel Não me interessa Eu quero Está gravando Vai ficar gravado Edita-os a depois Fernando Eu sou uma das pessoas Que assistia a você No carnaval Na passarela Do escala gay A quantidade de gente No Brasil Que te assistia Durante a madrugada Nos carnavais Era absurda Eu quero que você Conte para a gente Qual foi A coisa mais bizarra Que aconteceu Naquela passarela Do escala gay Não Bizarra não A gente Era uma transmissão Eram cinco Seis Cinco Seis Noites Vários Vários Estilos De Vários Estilos De De Baile Baile da cidade Com o prefeito O escala gay O gala gay Sexta-feira O baile Baile do Flamengo Que tinha muita loucura Nos camarotes Então Eu A gente Aquela Tem uma modelo Ela tinha acabado De estar com Nossa Tem várias Várias coisas Aconteceram Bizarro não Ela morou até no exterior Agora Foi até com um presidente Estava sem calcinha No sambódromo Como é que é o nome dela? Itamar É o Itamar Era o presidente Quando ela chegou No escala É Foi uma Atração Por exemplo Eu cheguei a fazer externa Também no sambódromo Quando eu vi o ministro Já na época Carlos Lupe Ele veio no último carro Assim Aí Vai em cima dele Vai em cima dele Vai em cima dele Vai em cima dele Aí eu fui em cima Uma vez com o Romário também Ele Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouco Aí o cara O diretor Tem que ser já Estamos ao vivo Romário tem que ser já Daqui a pouco Tem umas coisas assim Você Você trabalha conforme A pessoa que Está na sua frente Eu quero lembrar Meus colegas Minha Rogéria Nicole Puse Vários passaram lá Com a colega Rogéria sempre fazia Eu também fazia Agora o Galaguer Era um baile normal Um baile muito animado Era o melhor baile De todos eles Mais animado Grandes personalidades Escolhas da fantasia Tinha tudo isso E É isso que posso contar Está bom? Está bem contado Foi rápido Bom Volte sempre no programa Temos que fazer Uma mesa redonda Com você Alô seu diretor Uma mesa redonda Vamos fazer com você Por que não? Quatro, cinco convidados Eu posso ser o mediador E você vai ser o Vamos falar de Israel Muito importante no momento Estou à disposição Obrigado Nosso programa é Oba-Oba É Noite Carioca Sempre mostrando Gente Carioca O que acontece no Rio de Janeiro Mas você Gente Carioca José Roitberg Ok Gente Carioca Uma delícia de assistir E aqui no Joia Olha Ficar aqui vendo Todo mundo participar É divertidíssimo Eu não falo mais nada Ele sabe de tudo Percebe o bem